Olá gente linda! Estamos aqui eu, cadê você? Para mostrar para vocês algo muito interessante que eu aprendi e queremos compartilhar com vocês, tá certo? Tá aí né meu amor? Esse coronavírus horroroso, tá por aí, não está aqui, é isso, é verdade, então cheguei numa farmácia aqui nessa região onde eu moro essa semana para perguntar se tinha máscara, não tem máscara né, então fica assim realmente inviável, a gente tá saindo na rua desprotegido, e aí descobrimos algo muito interessante, você toma o refrigerante, exatamente, e usa a garrafa como máscara, isso, vamos lá fazer fácil, rápido né, isso, porque é importante né, a gente ter a conscientização de estar se cuidando, se protegendo, não saindo de casa para nada, só em casas especiais mesmo, proteja sua família, porque o mundo pede socorro, e a gente tem um Deus maravilhoso, eu tenho certeza que Ele está assistindo e vendo tudo. A indicação é dois dedos aqui, da borda até o buraco, tá? Procure furar com alguma coisa aqui, é, que seja quente, que você não machuca o dedo, que ele está fazendo com a tesoura, mas não é correto. É importante que você fure de dentro para fora, tá? Pra que não fique essa, essa borda aqui, por aqui, exatamente. O elástico, é mais ou menos assim, um, um palmo e meio de elástico, ó. Não tem tempo ruim gente! Tem não! Tem não amor, tem tempo ruim não, a gente vai se ajustando, né? Tempo ruim é uma coisa que está na sua cabeça. Pois é, aí é uma questão de vida ou morte, né? Não tem problema, não tem problema, não tem problema. Exatamente, se proteger é a melhor coisa, né? Então, eu mesmo faço qualquer coisa pra me proteger. E proteger minha família, e aqui todos vizinhos, aquelas pessoas que a gente conhece, né, e que não conhece também. Aí aqui você vai dar um nó aqui, ó. Vou dar um nó, e eu vou dar dois nó pra que a ideia não voltar pelo buraco, tá? Gente, é tipo assim, né? Aqui em casa, a Edna é quem está no comando, tá? É importante saber disso, porque tem que ter alguém na liderança, tá certo? Pra gente estar se lembrando, porque a gente é muito relaxado, o ser humano é muito relaxado. Com certeza. A Edna é muito firme nas ideias, e aí... Eu sou sem entrada, né? Ela fica aí pesquisando as coisas, vendo... Pois é, a ideia é muito boa! Edna, vem cá, Gilda! Vem cá, Gilda! Oi, gente! E aí, Edna? Hum? O tamanho pode usar? Eu não sei não! Como assim, menina? Ela gestou e mudasse na rua... Tu não tá entendendo nada! Tu não tá entendendo nada! Ai, irmã Sete! Nada nadinha! Mano, isso aqui não é questão de ficar bonito na rua, pagar mico... É vida ou morte, minha irmã! Vida ou não é? Ou tu usa, ou tu morre! Coronavinha encosta! E aí, vai encarar? Não, eu vou dar agora! De livre espontânea, pressão, Gilda também vai usar! Entendeu, Gilda? É! Então bota aí, deixa eu ver! Para se proteger é uma coisa mais importante, né gente? Brincadeiras à parte, mas a coisa é muito grave! É! Vamos, Gilda! É só! Vai, menina! Tem que abrir o pé da boca, assim! Ai, pronto! Coloquei! Dá pra ficar na vaga! É, aqui uma rindinha, ó! Nossa! Ah, eu vou pagar mico! Não, gente! Eu quero usar, eu vou pagar mico sim! Eu quero me proteger, tá? A Gilda vai usar, tá gente? A brincadeira dela, quando for necessário, ela vai usar! Isso! Nesse momento, a gente tá usando ainda máscara de tecido, mas isso aqui é tipo assim uma prevenção! Então, caso, caso, acabe as máscaras por aí, a gente tá trazendo essa ideia para compartilhar com vocês! E se não houver mais máscara de tecido, quando que Deus nos livre, a Gilda quer! A Gilda! Vai usar também! Então, você que é adolescente, olha aí, ó! Dá um recado aqui! Você que é adolescente, você que é jovem, você que é cheio de frescura, tá? Que eu digo logo assim! Você que é cheio de frescura! Eu não vou pagar mico! Rapaz, é melhor pagar mico! Ô, Zé Rueira! Prevenção! Isso é um caso de vida ou morte, não é brincadeira! Você não tá tendo a opção de escolher! Você deve, sim, usar máscara! De preferência, fique em casa! Em casa! Fique em casa! Como a gente tá aqui, ó! Em casa! Nem pode sair! Eu já tô aqui com a dica! Rapaz, eu fico o tempo que for preciso! Não quero nem saber! Eu vou chamar a mamãe! Só vai cá longe! Um beijo pra vocês! O assunto é muito sério! É muito grave, né? A gente tá orando pelas pessoas também, tá? No mundo todo! Com certeza! Você que tem fé, faça essa corrente de oração também! Pelas pessoas, pelo mundo, nosso planeta! Porque Jesus tá voltando! É verdade! Mas a gente não deve estar orando só porque Jesus tá voltando! Ou só porque tem um vírus aí! Assombrando um monte de gente com medo! É verdade! Eu particularmente não tô com medo! Graças a Deus! Mas não é porque eu sou durão não, gente! Eu não tô com medo porque eu realmente acredito na promessa do nosso Salvador! Tá certo? Eu tenho certeza que o Eterno tem plano pra cada um de nós! Pra todos aqueles que o amam e temem! Então você, eu, que temos o temor do Senhor! Que é o princípio da sabedoria! Que a gente não esqueça! Que essas coisas estão programadas pra acontecer! E haverá dias piores, está escrito! Mas isso é pra temorizar as pessoas que não têm fé! Que não creem em Deus! Mas as pessoas que têm fé! Que creem nesse Deus maravilhoso! Sabe que essas coisas, de fato, estão acontecendo! Vão acontecer! Então não precisa ter medo! É que se cuidar! É! Porque a promessa de... O próprio Cristo disse! No mundo tereis aflições! Mas tem de bom ânimo! Eu venci o mundo! Disse ele! E logo todo aquele que está em Cristo Jesus é um vencedor! Beijo no coração! Compartilha essa ideia! Clica aí no sininho! Compartilha e se inscreve que não for inscrito! Deixa seu like! E faça sua máscara! Ó! Faça sua máscara! Eu, se não fosse pela Xugeira, ia usar essa! Ó! Tchau, tchau!